E nesta segunda-feira, no programa Café com a Presidenta, a Presidenta Dilma Rousseff falou sobre o programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde, que completa 10 anos. Quase 80 milhões de brasileiros já receberam de graça tratamento odontológico por meio do Sistema Único de Saúde. Em todo o país já são mais de mil centros de especialidades odontológicas e 23 mil equipes de saúde bucal. Nós investimos 7 bilhões de reais no Brasil Sorridente. No ano passado, foram 1 bilhão e 280 milhões de reais. Em 2014, está previsto um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Esses recursos estão garantindo os cuidados de saúde para que milhões de brasileiras e brasileiros possam sorrir sem esconder a boca. Em 10 anos de programa, mais de 2 milhões de brasileiros receberam próteses, incluindo dentaduras, pontes fixas e móveis, por meio do programa. O material é produzido em laboratórios regionais, credenciados pelo Ministério da Saúde. E para levar atendimento a quem mora em áreas rurais ou locais distantes, as equipes do Brasil Sorridente contam com 185 consultórios móveis. No ano passado, o programa entregou 471 mil próteses dentárias. Para este ano, a meta é atingir a marca de 500 mil próteses. Os serviços incluem também tratamentos de maior complexidade, cirurgias, tratamentos de canal, gengiva e até diagnóstico de câncer de boca. O Brasil Sorridente integra nossa política geral de redução das desigualdades. Antes, somente quem podia pagar tinha acesso a um tratamento dentário. Agora, com o Brasil Sorridente, estamos oferecendo tratamento dentário de qualidade e de graça. Nos centros de especialidade do Brasil Sorridente, nos postos de saúde e nas unidades odontológicas. Muita gente que nem passava na porta de um dentista está finalmente cuidando da sua saúde bucal. O Brasil Sorridente, nos postos de saúde e nas unidades odontológicas.